Música 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 De volta no próximo episódio, o que você tá falando? Não, tá pra concluir É só concluindo Então tipo É bom que já comece né, no próximo episódio Na verdade Dragon Ball Z O Goku vem falar o que ele acha E tá lá o Goku na mesa de base A mesa eu acho que os políticos Sabe o que a gente é sabe Pois é Se eu for subir o cruz E resolver o treino da porrada, ele é muito calmo Mas enfim O que eu acho, é isso Pra resumir tudo que eu falei Eu acho que A galera tá focada no outro Por exemplo, é sempre o problema que a gente vive Tá fora da nossa casa Tá afetando a nossa casa, mas sempre tá fora Da nossa casa e tal Eu acho que tipo A partir do momento que eu tô falando Porque pra mim tá dando diferença, saca? Tipo assim Quando eu ficava só de porra Eu queria discutir e tal Não sei o que E muita gente concordava com as coisas que eu falava Então eu tô te dando um gás Aí você fica na voz Caraca e tal Mas Eu fui vendo que isso só alimentava o ego, mano Entendeu? Aham Tipo, na real Você começa a ficar tão crítico Que você não consegue ter paz pra gente Pois é Vai jogar um jogo, saca? Você não consegue divertir Eu sinto que... Eu sou assim, mas eu gosto de me entreter Eu me entretenho fazendo crítica Tanto que eu tô jogando Sonic agora Em vez de jogar um jogo bom Não, mas não é... Cara, eu entendi Mas ele não é no mesmo sentido que você falou A palavra é a mesma Aham Não é o mesmo sentido O intuito... É, o intuito que eu quis dizer é outro Tem a crítica que você tá fazendo, por exemplo A gente tá fazendo um vídeo e a gente tá querendo rir E a gente vai rir como? O jogo não é de piada Então a única maneira... Tem que fazer piada com o jogo Exatamente É o único jeito de você rir Então, tipo assim, é diferente Pra que você não tá querendo denegri pra acabar com os programadores e o outro É, não, não tô falando que tem que matar os... Sei lá quem, sei lá quem É, a gente acha que tem que prender eles É, não, só prender Só tirar da sociedade os problemas mesmo Pra ele aprender como é que faz a animação de corpo humano Do convívio social Aí, tipo assim... Então, o que eu... O que eu acho é isso É porque eu vejo direto a galera, tipo Que não entende nada E eu também tô entuso nisso Porque eu também não sou formado em nada E formação também não quer dizer nada Na real Ninguém sabe quase nada, mano Só que todo mundo finge saber Pois é Eu não gosto de frase pronta Mas tem aquelas frases prontas De falar que a pessoa que é inteligente É a pessoa que sabe que ela não sabe de nada Uma frase assim, mas eu não vou fazer aquelas loucuras A gente é de parecer fazer fodão quando eu tô falando Não, mas isso é muito... Cara, eu uso muito de frases, sabe por quê? Porque elas sintetizam o raciocínio Que se eu fosse explicar, demoraria horas Ah, não, justamente Eu acho que você pode falar clichê Não, pode falar clichê Mas foi a escolha que eu fiz pra condensar ele Comunicação Aham Você deixar mais coeso Pra ficar... Pode até falar porra e tal O cara falou mó clichê Mas ele entendeu O importante é ele entender Se ele quiser julgar é o direito dele Eu respeito Faz o que você quiser Aham Mas... É porque é fácil demais uma frase condensada Você não condensar direito Não, mas eu acho que eu tô fazendo isso Não, você não faz isso Por isso... E eu também não tô fazendo quando eu falo Mas eu odeio frase pronta Porque tantas vezes que eu já vi gente fazendo isso Que eu odia Quando fui condicionado a odiar Que o pessoal chega e fala tipo assim Sei lá, velho Água mole e pedra do outro Eu acho que até que furia Ele interpreta coisas completamente diferentes Pensa numa frase desse tipo Só que mais... É... Usada e que serve pra mais coisa A pessoa usa um significado completamente diferente E eu não gosto de falar disso Mas eu continuo muito da forma Entendo Tem água O sonho tá mandando a água, sabia? Eu vi ele Ele tá... Isso aí não prova Você não prova que o sonho é que Jesus Cristo Você não sei que prova não, tá gente? Eu acho que ele... Eu acho que ele foi... Como pode dizer, né? Ele é baseado, né? Foi baseado Só que Neo do Matrix e Jesus Tipo isso Mas então... É... Então tipo assim Eu acho que a galera Acaba que... Que fica... Projetando um outro Que é que todo mundo seja igual aí Entendeu? E eu... E isso pode parecer... Pô, mas o que isso tem a ver com as primeiras coisas que você tava falando de política? É porque na realidade É uma relação, velho Que a palavra chama holarquia Aí... Pô... O que que é holarquia, cara? Pois é... Polarquia... Tipo assim... Por exemplo... O oxigênio e o hidrogênio existem sem a água Aham... Mas a água não existe como isso aí Então o que que acontece? A holarquia é justamente isso É do... Das pequeninas partes que se faz Então se o todo tá dando problema É porque a... A... A parte... Que faz... Que compõe o todo Também tá com problema Isso E rola um feedback infinito nisso Porque... Se você parar pra pensar Vai... Do povo até o poder E volta do poder pro povo Porque o poder vai cagar e vai refletir no povo Aí o povo vai... E vai continuar piorando Aí vai continuar o poder doente Porque ninguém tá aprendendo Então... Rolou um feedback Ele rolou um looping, entendeu? Enquanto você fecha um looping O próprio nome já fala Você fechou o looping Você só vai tirar o looping se você cortar ele de alguma maneira Entendeu? Então tipo assim... É... E eu... Eu acho, entendeu? Mas a vez eu falo não sou o nome da verdade Eu não quero ser Porque senão todo mundo ia ficar tocando lá em casa Eu quero saber isso, cara É, não... É... Só que eu tô tentando mudar Então tipo assim... É... Exatamente Então tipo... O que que acontece? Eu vi que... Se você, por exemplo Tentar fazer a sua parte Não só no convívio social Mas pra você também Por exemplo Não depender do externo Porque a gente depende do externo A maioria das pessoas dependem do externo Pra tá bem ou mal A gente hoje Não é ser tão consciente Porque a gente é reativo Sim Entendeu? Então o que que acontece? Se o dia é bom Quando você amanhece bem Tipo... Ninguém te enche o saco Ou você recebeu uma notícia boa Que foi tão boa Que as coisas ruins que aconteceram Não foram assim... Deixar pior Entendeu? Sim Então o que que acontece? Mas a gente não tem o controle de deixar a gente bem Aham Sendo que se você parar pra pensar Sim O que te deixa mal O que te deixa bem É você É você sim É o jeito que você interpretar as coisas É o jeito que você interpretar as coisas Porque por exemplo Imagina... Vou dar um exemplo aqui muito extremista Mas pra entender o que que eu tô falando Imagina que tem duas pessoas As duas perderam o pai Uma tá chorando desolada Que é se matar e tal E a outra tá... Tipo assim... Não é que ela tá sorridente e tal Mas ela tá de boa Sim Ela tá tipo assim... Ela aceitou É... É certo você falar que aquela pessoa O diabo os pais dela e a outra amava? Não... A interpretação... Dá pra entender que a pessoa pode ter essa interpretação Mas não é... Sim, mas você pode afirmar isso Não... Por quê? Porque pode ser o seguinte... Pode ser... Primeiro... A diferença de inteligência emocional Porque eu acho que a pessoa que sabe lidar com a emoção Não é que ela não vai sentir Ela vai saber lidar com a dela sentir Então tipo assim... O cara que perdeu o corpo aí e tal Mais de boa Ele sentiu também Aham... Só que ele sabe de alguma forma controlar aquilo E a outra pessoa ela desabou Porque ela é totalmente refém da emoção dela Aham... A maioria das pessoas são refém das próprias emoções Sim... E cara... Isso você vê com tudo É só se ligar... Porra... Sim... Entendeu? Então... É... É por isso que eu acho que o cenário nosso é tão caótico É muito importante a pessoa... A pessoa preocupar com o ego que ela tem Cara... Tem muita gente que fala que o certo é você... Principalmente essas filosofias... Tipo... Um, dois... Coisas e tal... Tem gente que fala que... Ah... Você tem que eliminar o ego Eu discordo totalmente Não é eliminar Eu acho que você tem que controlar Controlar... Entendeu? Porque eu acho que a gente... Nesse sentido do ego pra viver Se você não tiver ego... Você não vai... Tipo assim... Você vai melhorar a situação com as outras pessoas Mas consigo mesmo... Exatamente... É uma coisa que não dá pra... Aquilo é muito fácil te ensinar... E eu sei... Cara... Não acho... Eu acho que é porque... Não existe... É porque isso não é científico Sim... Não... Isso que eu quis dizer... Entendeu? Por exemplo... Aí você pega, por exemplo... Quando eu falo aula de... De coisa emocional... Seria por exemplo... Um psicólogo... É... Seria um psicólogo... Gente... Por exemplo... O que que seria inveja? Quando você sente a inveja do coleguinha... A inveja na realidade... Ela é a doença da admiração, velho... Sim... Entendeu? Porque você admira a pessoa... Só que você não aceita isso... Sim... Por algum motivo... Sabe que você... E eu... Não vou tirar coisa muito ruim... Exatamente, velho... Então... Aí você vai virar o polo oposto... Porque você já reparou que tipo... Em módulo... A gente quer dar... Exato... Em módulo... É... Mas em módulo... As coisas são a mesma coisa... Porque é só um sinal que muda... Entendeu? Então tipo assim... Por isso que eu falo... O contrário do amor não é ódio... O ódio é a mesma coisa que o amor... Só que é a doença do amor... O contrário do amor pra mim é indiferença... Sabe? A partir do momento que você é indiferente... Com alguma pessoa... Sei lá... Aí você não tem... É... O amor por ele... Eu tô falando amor no sentido romântico... Sentido... Seria mais perto do respeito... Sim... Saca? É uma coisa mais... Sólida... Porque quando fala... Por exemplo... Mais uns aos outros... Não é você sair abraçando a galera... Não é isso... É tipo assim... Respeitar... Cada um tem seu tempo... Do mesmo jeito que você erra pra caralho... Outro cara vai errar outra coisa diferente... Pra você pode ser um absurdo... Mas pra ele o que você erra também pode ser absurdo... Se você ficar apontando o dedo um pro outro... Vai fechar o looping que eu falei... Vai ficar... Vai fechar... Olha o que você tá caindo... Tá caindo correndo... E tá fazendo... Que barulho que é esse? É aquele barulho de desenho... Caraca... Demorou pra pegar atrito ali... Ai meu Deus... Quem é essa menininha? Quem é essa menininha? O que ela tá fazendo ali? Por que ela tá na praia sozinha? Cadê os pais dela? Por que ela tá com a rouba do Wally? Onde está o Wally? Ela tá ali... E ela subiu... E ela é... O pai dela é o Wally... E a mãe dela é uma pessoa que o chama pra praia... Você deve estar num hotel, né? É... 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 É uma beira de praia, né? É um hotel doido... É tipo o Hub World do jogo, sabe? Aham... Você já assistiu o desenho do Sonho? Já... Então você sabe... É um personagem que era um estereótipo de mulher... Só isso... Não tem nenhuma... Dimensão a mais... É unidimensional só... O que que era pra fazer? Merda, eu esqueci... Eu nem li o que eles tinham falado... Vou ter que achar a fadinha pra ela me dizer... Tem uma fadinha... Não sei se você viu... A fadinha que a gente sempre... Que... Que... Que eu ando em direção a ela... Ela fica rodando e falando sei que coisinhas... É tipo a Nave... É basicamente ela... É basicamente ela... A Nave que eu falava que era Nave... Bixinha... Eu falava... Eu sempre falo Nave... 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 É... Sim... Isso... Porque... Eles estão andando juntos por uma razão... E aparece um robô... Estranha... Ah... O robô está solto... Puti a pulseira de Donut... Olha o Sonic fazendo conversa de computação... Nossa... Esse hardware está desatualizado... Não atualizou o firmware 1.0... É o Apple Watch né... Eu estou com o meu Apple Watch aqui... Eu gastei 300 mil reais com essa porra... E não faz nada... Tem uma lanterninha... Mas eu não posso usar nada nenhuma... Porque nossa... Nossa... Aí é... Aí tem esse negócio que ela... Ela tem que entrar com ele... Pra uma mulher... Se bem que eles escreveram assim... Depois que eles queriam entender o que eles queriam dizer... O que eles queriam dizer? 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 Caraca... Sonic misógino... Uau... As mulheres deviam estar... As mulheres deviam ficar... As mulheres deviam ficar... Mas nossa... O Sonic doido... Mas cadê ela? Ah ele está seguindo ela... Entendi... Ela está correndo atrás dela... Nossa... Eu estou cansado de Sonic... É... Muito difícil... Tchau... Sonic... Tchau... Próximo episódio... Outra coisa... Não Sonic... Porque eu cansei de Sonic... Tchau... Tchau...